Bom dia galera, já é fim do árvore. 11h05. Acabei de comprar aqui uma peça da bicicleta, é um alongador, um alongador de guidom. O guidom fica alto, né? Comprei um guidom, esse guidom bom é esse alto aqui. Comprei uma bike e o guidom da mesma é muito baixo, aí força muita coluna. A loja é essa daqui, ó. Bicicletando. Fica bem aqui na Soares. Sentido interior, você passa do Shopping Via Sul, primeiro posto de gasolina à direita. Vindo sentido interior, passou o Posto Via Sul, o Shopping Via Sul, aqui em Fortaleza. Depois do Shopping Via Sul, primeiro posto de gasolina, fica ao lado. Bicicletando. Eu vou filmar aí fora. Tem as bikes aí, ó. No mundo das bikes em Fortaleza, só tem aqui, ó. Que é o mundo fashion mesmo, de bike. As bikes aí, ó. Top das top das top das top. Vou comprar um alongador, vou mostrar aqui pra vocês.